E Santa Catarina terá 10 escolas cívico-militares neste ano. É o que você vai ver agora na reportagem do Arles Amaro, que conta pra gente quais cidades essas escolas vão funcionar e o que pensam pais e alunos sobre esse modelo. Vamos ver. Rafael, de 15 anos, é aluno desta escola cívico-militar em Palhoça. A rotina por aqui é um pouco diferente das escolas tradicionais. E é justamente isso que tem feito a diferença na vida dele. Entre as escolas que eu já estudei, muitas vezes, quando eu passava no recreio, por exemplo, muitos alunos ficavam isolados. Aqui eu vejo que os monitores interagem bastante com os alunos, eles brincam, os alunos se enturmam mais. A família do Rafael percebeu que o jovem melhorou as notas e passou a ser mais colaborativo em casa. A relação com a irmã também melhorou. Ele sempre foi muito educado, mas ele tem mais respeito por causa das práticas que tem aqui na escola. A questão também dele em casa, de ajudar, dele respeitar. As escolas cívico-militares foram implantadas no país em 2019 para atender alunos do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Em 2023, uma decisão do governo federal decidiu encerrar o programa. Apesar disso, Santa Catarina garantiu a permanência dessas escolas por meio de um decreto estadual, assinado pelo governador Jorginho Melo em dezembro. Policiais e bombeiros militares ocuparão os lugares antes destinados a militares federais. O sistema continua da Secretaria de Educação e o militar não faz toda a gestão. Ele faz, sim, o plus no contraturno ou no turno da escola. Continua o currículo do português, matemática, química, mas de maneira interdisciplinar. Tem vários programas e projetos onde o estudante, de maneira interdisciplinar, trabalha o patriotismo, o civismo. Além das nove escolas cívico-militares em funcionamento em Santa Catarina, a décima entra em operação neste ano. A partir de agora, o governo do Estado passa a arcar com os custos de manutenção e deve ampliar o modelo para mais escolas nos próximos anos. É um programa que resgata valores, resgata a autoestima dos alunos, da família. Mais de 80% de briga de violência foi banido das escolas onde tem o programa cívico-militar. Não é nada de imposição, é harmonia, é conversa boa misturando o pedagógico com a disciplina. Na escola do Rafael, são 1.050 vagas ofertadas todos os anos. Nesta época, além de gerenciar o período de matrículas, a diretora precisa lidar com a fila de espera. Só aqui são 580 alunos aguardando uma vaga. Nós temos um projeto hoje tramitando na Secretaria de Educação do ensino médio noturno aqui na nossa escola. Por quê? Porque com o ensino médio noturno nós ampliamos, nós temos a capacidade de 14 salas de aulas e aí assim a gente consegue ampliar o número de vagas também na escola para o diurno. Diante da alta demanda nas escolas cívico-militares, o Secretário Estadual de Educação confirma que o próximo passo será viabilizar o aumento da oferta de vagas. E ampliaremos ainda, além da manutenção dessas, uma delas que é na cidade do nosso governador em Hervaldo Oeste. E nós deveremos então, neste ano, fazer a manutenção delas, ampliando uma e planejando para os próximos anos a implantação de outras escolas até 2026, nós termos aí um número significativo delas funcionando. Para os pais do Rafael, a continuidade do programa é um alívio. Eles participam de forma ativa da rotina escolar porque acreditam nos valores deste modelo de ensino. Apesar de vir de casa a educação, aqui é um complemento muito grande para eles. A gente está aqui representando todos os pais da escola Tancredo, porque todos os pais se importam, todos os pais colocam seus filhos aqui acreditando numa escola segura, que é o que nos deixa tranquilos em casa. E aí E aí E aí Obrigado.